E aí galera, beleza? JN aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô aqui de médico, tá galera? E eu vou trazer Builder Battle pra vocês, tá? E eu tô aqui de médico pra... eu vou ser o médico das construções, tá galera? Agora eu vou curar aí as construções, tá? Tô brincando galera, veio essa skin aqui pra mim, tá? No servidor, não sei porquê, tá bugado, não, aqui tá? Não veio o skin, mas beleza, né? Eu vou entrar aqui no Builder Battle e quando eu chegar lá, tiver tudo pronto, eu volto, ok? Beleza pessoal, voltei aqui e o tema é iPhone, tá galera? Vamos fazer um iPhone, mano, aqui. Ah, porque aqui é ostentação, né mano? E quem é ostentação, tem que fazer uma parada bonita, né velho? Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer aqui outra parada, isso é uma parada sinistra, velho, aqui. Tá dando uma esmagada da miséria, peraí, deixa eu só baixar aqui, tá? Ô galera, se vocês tiverem ouvindo algum barulho de cachorro latindo, desculpa, tá? Vamos fazer o que, né? Eu tenho que gravar, mano, eu tenho que gravar. Vamos fazer um iPhone, mano, style, velho, aqui. Vamos fazer um iPhone style mesmo, porque... Porque eu sou ostentação, né? Não, eu sou ostentação. E quem é ostentação, só que não, né mano? Só que nunca. Eu sou o médico das construções. E eu vou curar aqui quem... Eu vou avaliar, mano, isso aqui. Tudo, tudo, tudo. Que as pessoas fizerem, eu vou... Eu sou dufo aqui, tá? Vou deixar essas pessoas com falta de criatividade e com criatividade. Eu vou virar um médico que dá criatividade pras pessoas. É, eu amando falando de outras, né? Porque eu também não tenho criatividade pra fazer nada. Eu já tô fazendo um iPhone direto lá, não tento inventar em nada, como vocês estão vendo, né? Mas de boa, né, velho? De boa, de boa. Vamos pegar vidro aqui, porque vidro é um telefone, o celularzão, o multibrex. Eu preciso de vidro, né, velho? Pra fazer umas coisas bem maneirinho. Ah, eu tenho... Não, vou fazer uma coisa aqui, tá? Aqui pra fazer o lugar do botão. Vou fazer um iPhone pra ficar breque, velho. Vamos ficar breque. Preto, vou fazer isso de preto. Fazer um botãozinho aqui. Vou ter que tá no meio, velho. Tem que tá no meio isso aqui. Peraí, no meiozinho aqui. Tá no meio? Três, cinco... Cinco, tá certo, né? Tá certo. Agora a gente coloca vidros aqui. Tá, vidros, 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 vidros. Vidros, vidros, para de lagar desgraça. Que eu preciso gravar tudo em paz, né? E, galera, o canal tá chegando a... Nossa, falta quatro minutos. A mil inscritos, tá, galera? Eu queria que vocês mandassem o canal aí pra todos os seus amigos, tá? Pra todo mundo. Pro cachorro, pro gato, pra galinha, pra tudo, 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 galera. Vamos chegar a 1k, galera. Logo, logo, tá? Meu aniversário, galera, dia 3 de agosto, tá? Ou seja, segunda-feira. Imagina a gente chegar a 1k no dia do meu aniversário. Galera, ia ser sinistro, meu, isso aí. Ia ser sinistro, tá? Ia ser o maior presente, assim, que vocês poderiam me dar, tá, galera? Mas vamos fazer aqui, né? Vamos fazer. Eita, tá lagado, vai. Esse... Não, o servidor tá encheio, tá ligado? Vai, fica lagando. Esse servidor, calma, né? Servidor, servidor... Isso é bom até demais, né? Deixa eu mexer, mas faz isso não, que você pode visitar. Faz não, faz não, não. Vamos fazer no seu iPhone, tá, mano? Nossa, tem quanto tempo? Tem três minutos já. Três fucking minutos. Três fucking minutos. Não, não é aqui. Porque eu tenho que fazer uma coisa ainda. Ah, não é aqui mesmo. Depois eu faço outra coisa ali e fica igualzinho. Vou fazer assim, 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 assim. Não sei por que eu tô fazendo isso, mas beleza. Beleza, beleza. Não, eu sei por que eu tô fazendo isso, tá? Eu sei. Vou ir daqui. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, meu iPhone vai ser importado, mano. Importado é feito na China, tá ligado? Meu iPhone... É aqueles iPhones do Paraguai, tá ligado? Que a galera vende, então, é o meu iPhone. Quem aí, galera, de vocês tem iPhone? Eu queria saber quem tem iPhone aí, tá? E quer me dar um, tô zoando. Mas é sério. Quem tem aí de vocês tem iPhone? Quem tiver um iPhone, comenta, tá, galera? Quem tiver iPhone aí, comenta. É, quem tiver, né? Só quem tiver, tá? E quem não tiver também pode comentar, tá? Que falta dois minutos. Que desgraça, velho. Por que o tempo passa tão rápido nesses negócios? Garanto, se eu tivesse, sei lá... Pregos aí pra escola, dormindo, tal... Aí, esse tempo já tinha... É, não. Peraí, eu buguei aqui. Garanto, tô... Estou em cima do... Estou em cima do JNCJ. Sério, cara? Não tô vendo não, vou ser, tá? Mas, beleza. Beleza. Como esse cara tá em cima de mim? What the fuck? Não é mais tipo... Ai, ai, beleza. Vamos fazer isso aqui. Aqui, tamo acabando. Nossa, o tempo também tá acabando. Eu também... Eu também tô acabando. E o tempo também. E porque bem na hora que eu vou gravar, começa a passar carro, começa a chegar charlatinho. Eu queria só saber por quê, né? Por quê? Mas, beleza, galera. Vamos. Foco, força e fé. Vermelho, vermelho, vermelho. Aqui. Peraí, vamos fazer uma... Ai, Apple, mano. Aqui, vamos fazer uma Apple. Apple, 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 Apple. Não vai ficar no meio isso aqui. Eu tô até vendo que não vai ficar no meio. Mas, tô nem aí, tô nem aí. Eu só quero que a galera vote pra me tentar ganhar. Nossa, velho. Que maçã linda. Que iPhone original. Tirar, ó. iPhone é esse, mano. iPhone, ó, é esse. Meu iPhone é lindo, mano. Meu iPhone. Nossa, tá parecendo uma tábua, tá ligado? Nossa, velho. Tá parecendo um tablet. Um iPad. Eu acho. O iPad, né? É, deve ser. Peraí. Ah, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar... E fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso, isso. Ah, mas eu não vou fazer. Eu ia fazer a câmera da frente, galera. Mas eu não vou fazer. Não vai dar tempo. Fica sem. Fica sem que faltam 10 segundos, tá? Mas, vamos lá, galera. Vamos, vamos, vamos sério. Agora, ó, eu sou médico. E eu sou o próprio médico que fala que isso não tá sendo bom. Não é bom. Não é bom. Meu Jesus. Que merda. Se bola amarga. Nossa. Bora ver. Vamos ver o que... Nossa, velho. Para de lagar. Que é isso, velho. O meu tá pior. Não, esse tá pior do que o meu. Simplesmente pior do que o meu, cara. Tá ruim, né, velho? Tá ruim. Dá pra melhorar assim, tá, cara? Né? Vamos lá. Vamos ver o do outro cara agora. Por que tá lagando um tanto, mano? Isso aqui... Isso aqui não era... Já vi que eu ganhei. Vou dar ruim porque fez alguma coisa, tá? Alguns que não fizeram nada que preste dois péssimo. Mas... Rui porque fez alguma coisa. Já vi que eu não vou... Quem vai ganhar sou eu isso aqui. Ou não, né? O médico tá renegando tudo, galera. Eu sou doutor da construção. E agora eu reneguei tudo. Que que é isso, velho? O cara fez um bagulho. Eu, hein? Que que é isso, velho? Caraca, moleque. Que dia. Que que é isso? Não, velho. É um pior do que o outro, tá ligado? Mas... É... Não, o cara colocou a maçã. Ô, cara. Eu tô dando pra quem construiu alguma coisa ruim. Mas você vai ser péssimo. Tá? Só pra você ter mais criatividade nesse mundo. E parar de colocar... Colocar uma maçã, mano. Colocar uma maçã. Vejo cada coisa. Que isso, mano. Que é isso? Que é isso? Ah, é o... Ah, mano. Esse teve criatividade. Mais ou menos, tá, cara? Mais ou menos pra você. Porque você teve criatividade. Só um pouquinho, né? Mas teve. Pelo menos teve. Aqui, o médico aprovou, tá? Então, esse paciente tá aprovado. Esse paciente já tá morto. Porque se fosse por mim, deixava eu morrer, né? Porque isso aqui, mano. Isso aqui é um... Um nada, tá? Parece que essa pessoa nunca viu um iPhone, né? Ele faz isso aí e pronto, tá, galera? De boa, né? De boa. Xandão. Xd. Sei lá o que é isso, né? É sd. Sd. Vamos ver. Não, mano, sério. Qual a noção de você fazer um iPhone assim? O que tem a ver isso aqui com o iPhone? Quem sabe, né? Vamos ver mais um aqui. Falta quantos ainda, mano? Falta muito desenho aí, né? Ruim. Tá ruim porque tá ruim. Ruim demais. Até demais. Mas eu vou dar ruim porque fez alguma coisa, tá? Vamos ver. Vai, becas, PT. Cadê o meu? Falta o meu iPhone, né? O meu iPhone é O.P. Uma caixa de vidro, tá ligado? Uma caixa com vidro na frente. E uma carinha feliz aqui. Só ficou bonita a carinha, tá? O iPhone não ficou não, tá? Ah, o meu. Agora é o meu, né, mano? Vamos ver o profissional aqui, né? Só que não, né, velho? Ó, incrível já. Incrível, né, mano? No meu iPad. É o meu iPad. Não é um iPhone mais. É um iPad. Nossa, velho. Tá um merda. Apple. Sim, Apple. E iPhone ele, que? Ih, eu perdi. Você ficou em quarto lugar. Nossa, com 10 pontos. Mas de boa, tá, galera? Então, galera, esse foi o meu vídeo. Já se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Segue no Twitter e Instagram. E curta o nosso homepage. Os links estão na descrição do vídeo. E é isso, galera. Valeu, falou e fui rumo a um K.